Essa é a minha mãe. Muito prazer. Dona Carlos, não é? Ai, a gente tentou armar esse encontro tantas vezes e nunca deu certo. Agora, finalmente. Bom, o importante é que nós estamos aqui. E vamos comemorar isso. Champagne? É. A ocasião tem tudo a ver com champanhe. Mãe, o Antônio Carlos faz traduções de obras latinas. Que interessante. É. Eu sempre achei que vocês iam se dar muito bem. No que depender de mim. O importante é que ele esteja disposto a fazer você feliz. Minha filha. É claro. Bom, quanto a isso, eu falei que nós tínhamos uma novidade pra contar. Não falei? Pois é. Que novidade é essa? Fala você. Que tal esperarmos pelo champanhe? Bom, eu concordo. Eu estou vendo que isso que vocês têm pra dizer deixa os dois muito felizes, né? E olha, dá sorte a falar de coisas felizes com champanhe na mão. Concorda, Antônio Carlos? Claro. Mas me diz, há quanto tempo você mora aqui em Mãe? Na verdade, minha família se estabeleceu em Boston. Mãe, você gostou do Antônio Carlos? Claro. A Lordinha acha que ele não tem nada a ver comigo. Que ele é sério demais, compenetrado demais. Mas depois que você conhecê-lo melhor, você vai entender por que eu me apaixonei por ele. Vem aí, Dê. Estava aqui combinando com o Antônio Carlos, um passeio de lancha. E nós poderíamos até ver a obra da nossa casa. Eu já lhe disse que eu não quero ficar em Miami. E, Dê, seria só uma manhã. Depois nós pegaríamos o voo pra Nova York. Nós vamos viajar só à noite mesmo. Aí aproveitaríamos e faríamos companhia pros dois. É uma ótima ideia, Mãe. Não sei, Raíssa. Não sei. Vamos ver como é que eu amanheço. Não sei. Olha, você vai gostar do passeio. A nossa casa fica em Kibbskine. Mãe, você não gostou do Antônio Carlos? Você não está tratando ele bem. Não se trata disso. Você não está dando atenção pra ele, Mãe. Você está sendo fria demais, formal demais. Você não é assim com ninguém. Eu preciso ir ao toalete. E por conta desses meus negócios que eu tenho aqui, eu estou sempre por Miami. Onde é que você mora aqui? Em Coral Gables. Com licença. Eu acabei de ver um amigo ali. Queria cumprimentá-lo. Dá licença. Claro. Deu vontade. Então, pai, gostou do Antônio Carlos? Simpático. Agora você não pode mais reclamar de mim, hein? Não, não. Só minha mãe que não está tratando ele bem. Não, você não pode ficar mais com aquelas acusações dizendo que eu não percebo o que você vive. É, é verdade. Você está se esforçando, doutor Glauco. Eu reconheço. Bom, eu e o Antônio Carlos, nós temos um comunicado pra fazer a vocês. Tudo bem, então, façam. Fala você. Desculpem. Eu estou um pouco atordoado. Vocês estão deixando o Antônio Carlos nervoso. Não, que isso, minha filha. Não somos nós. É a solenidade do momento. Não é, Antônio Carlos? É que não foi um dia fácil pra mim. Bom, eu já percebi que você não vai ter coragem de dizer. Eu já entendi. Pois então, digo eu. Eu vou ficar um tempo aqui em Miami com o Antônio Carlos pra gente se conhecer melhor. Bom, se isso te faz feliz, minha filha, nós também ficamos felizes. Não é, Edi? Claro, meu bem. Claro. É tudo o que nós queremos, Raíssa. Que você seja feliz. É tudo o que eu quero também, Raíssa. Que você... Que vocês todos sejam muito felizes. Tônio Carlos? Tônio Carlos? O que aconteceu com os rapazes? Nós fizemos alguma coisa errada? Ficou louco? Fiquei. Eu estou completamente... Isso, por favor. Eu não estou bem. Você precisa entender, pelo menos. Alguém fez alguma coisa com você? Desculpa. Me desculpa. Não tem nada a ver com você. Você não tem nenhuma responsabilidade nisso. Nenhuma, Raíssa. Mas eu não estou bem. É isso. Antônio Carlos. É isso. Eu não estou bem. Eu preciso arrumar as minhas ideias. É isso. E eu preciso entender essa sua reação. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra você entender alguma coisa. Boa noite, Raíssa. Você está rompendo comigo? É isso? É isso? É isso? É isso?